Olha, gente, se não é uma maravilha esse conjunto que eu achei para vocês. Olha, vem uma florzinha, um botão, um coração, um cortador de círculo e um cortador de estrelinha. Olha que maravilha! Ele é cortador e ejetor. Essa florzinha já ejeta dando formato. O botãozinho já ejeta fazendo a forma. Os outros simplesmente ejetam. Então, vamos lá que eu vou mostrar para vocês todos. Aqui eu tenho a florzinha. Olha, gente, que delicadeza. Então, vamos lá. Eu vou usar aqui essa massa aqui. Eu coloquei um pouquinho de americana misturada nela. Por quê? Porque o botão, ele tem uma marcação, né? Olha, tem uma marcaçãozinha nele. Ele dá muito para bolos de cinderela. A gente pode dar sombra nele também com um marronzinho, um pózinho marrom. Vou mostrar para vocês. Dá para bolo de cinderela. Dá muito para a festa junina. Já fiz bolos, assim, cobertos de botão para a festa junina com o barrado todinho de botão. Fica a coisa mais linda. Então, eu fiz um pouquinho mais grossa a pasta, né? Para dar o tamanzinho do botão. E misturei um pouquinho de pasta americana na massa elástica ou na massa para flores, né? Na massa mais firme que vocês tiverem. Para, exatamente, eu conseguir fazer esse tipo de marcação. Porque, senão, a pasta mais dura não marca tão bonito. Aí, eu já cortei, ó. Está aqui, não precisa de dar rebaba. O cortador é muito bom. Então, aperto, ó. E depois de apertar, eu ejeto. Olha. Que facilidade, gente. Que facilidade. Ó. Simplesmente. Aperto. Ó. Corto. Aperto. Aperto. Pressiona direitinho para marcar bem. Olha. Que facilidade, gente. Dá uma olhada. Ele tem uma marcaçãozinha linda em cima. Ó. E aí, vai. Nele mais grossinho assim também, a gente pode cortar estrelinha para colocar no arame. Se você for colocar num bolo, eu acho que o fininho fica muito mais bonito. Mas, quando você for colocar num arame, você corta. Tira as rebabinhas, porque ela tem muitas pontas. Então, é bom virar. Olha. Você tira. E coloca num arame. O arame é arame floral, né, gente? Todo esse material que eu mostro aqui tem à venda na minha loja virtual, tá? www.adalgisalmeida.com Eu deixo sempre escrito. Se você clicar nesse vídeo, na tela, você vai ver lá em cima o site. Olha. Eu passo um pouquinho de cola. Esse aqui, colinha de CMC, na ponta do arame. E introduzo aqui, ó. O dedinho dos dois lados, que eu sei onde tá entrando. Isso eu posso fazer muitos, né? Mais altos, mais baixos. Por isso que eu corto arames de tamanhos diferentes. Pintar de dourado, que fica lindo. E colocar enfeitando bolos, enfeitando cupcakes. Fica lindo. Pode fazer isso também com o coração, ó. Que também é um dos nossos ejetores aqui, ó. Coração. Então, quando eu vou colocar no arame, eu sempre vou colocar, né? Numa pasta um pouquinho mais grossa. Pra colocar no arame, a gente não precisa ter mistura de pasta americana nela, não. Ela pode ser pura. Uma massa pra flores, uma massa elástica. Uma massa que te dê firmeza, né? Pra trabalhar, ó. Coloco aqui, ó. Olha que delícia. Fica lindo, gente. Bolo e cupcake com essas coisas, né? Esses confeitozinhos pra cima. Fica um charme total, uns mais altos, uns mais baixos, que é muito bonito. Então, já fiz, olha, a estrelinha. Já fiz o coração. Já fiz os botões. Agora, eu vou fazer o cortador de círculo e a florzinha, que são os que faltam. A florzinha, eu vou pegar uma pasta um pouquinho mais fina. Essa é uma massa elástica. Olha, é da marca Decor, que eu estou usando. Mesma coisa, corto. Ela fica mais delicadinha, porque eu cortei mais fininha, né? Tiro as rebarbas. Como eu tenho aqui um ejetor de ponta, eu já posso aplicar diretamente no bolo, se eu quiser, ó. O ejetor de ponta já dá essa curva, se eu quiser. Aqui eu tenho uma espuma de bolear. Vou te mostrar como é. Ó, tem uma espuma de bolear flores, né, gente? Normal. Ó, eu pego, coloco e ejeto. Olha, se você quiser, você pode colocar pra secar. As embalagens de ovo de codorna. Pode colocar que sai. Porque eu gosto quando ela fica assim, bem fechadinha, ó. Como ela fica linda. E depois, se ela estiver durinha, é só você aplicar diretamente no bolo, no cupcake, como eu fiz, né? Essa aqui, ó. Pode aplicar diretamente também, se você quiser. Você pode fazer também em glace real grama e aplicar diretamente. Então, essa florzinha. E também tem o cortador de círculo, círculo, círculo. Cadê? Aqui. Ó. Simplesmente o cortador de círculo, mas... Ai, gente, tem hora que uma bolinha faz diferença, né? Vai fazer um fundo do mar. Pensa bem. Olha, encher de bolinha. Vai cortar a bolinha rapidíssimo, com uma rapidez assim, impressionante. E aqui, nesses botões, se você quiser dar uma sombrazinha, você ainda pode usar um corante, né? De algum tom. Eu gosto de dar com o marrom. Mas você pode também dar aqui com um corante, simplesmente, amarelo mais escuro um pouquinho. Ou um corante laranja. Agora, quando é festa junina, eu gosto bem de fazer o sombreamento todo com o marronzinho. Eu acho que dá um charme, né? E esse botão, ele ainda tem esse, aqui, esse elozinho aqui mais alto, que ainda dá mais charme ainda. Fica bem rústico, bem do estilinho de festa junina, olha. Eu fiz bem delicadinho, né? Bem pouquinho. Aí, realmente, vai do gosto de cada um, né? Olha, já dá um charme, né? Então, é isso, gente. Por hoje, o produto é esse. Está à venda na minha loja virtual, em www.adalgisalmeida.com Se gostaram, não deixem de compartilhar, porque, né? Se foi bom pra você, pode ser bom também pra um colega. Essas estrelinhas, coraçõezinhos, ficam lindos se a gente também pintá-los de dourado. A gente pinta de dourado, põe, né, assim, pra cima, ou no cupcake, ou no bolo. Dá um charme total, né? É um diferencial enorme. O dourado, em cima, do amarelo, fica muito lindo. Muito lindo. E aí, é lógico, você vai se preocupar com todas as laterais, você vai se preocupar com a parte de trás. Mas a hora boa de você pintar é depois que ele estiver sequinho. Você pinta com muita facilidade. E sem dizer que você ainda pode pintar o arame também, se você quiser. Que também faz um diferencial bem lindo, olha. Olha como é que fica legal. Eu espero que vocês tenham gostado, gente. E espero vocês numa próxima. Um beijo.